Quatro dicas para você montar o cardápio do seu bar ou restaurante. Eu sofri muito quando fui montar o meu e eu quero que você encurte essa coisa. Fica aqui comigo que eu sou o Matheus Lessa e esse episódio só tá começando. Para você criar um cardápio que seja um cardápio agradável, um cardápio diferenciado. Como realmente eu sei se eu tô cobrando preço justo pelo meu produto? Para falar de montar cardápio, né? Às vezes a gente olha para isso aqui, o cardápio físico. E a gente imagina que é só isso que interessa quando a gente vai montar um cardápio para um bar, para um restaurante, para uma pizzaria. Só que cardápio vai muito além do que esse cardápio físico aqui. Só que antes eu quero te dizer o seguinte, eu sou empreendedor, eu tenho um negócio, segmento de alimentação e bebidas, eu tenho um restaurante. E eu também publico vídeos nesse canal, dando dicas para quem quer montar um bar, um restaurante. Tenho treinamentos focados para isso também. Então se você quiser saber mais, vá lá no meu site, é o matheuslessa.com.br. E falando sobre cardápio, eu quero te dizer quatro coisas que você deve estar muito atento quando você for pensar no seu cardápio. A primeira delas é algo que muito empreendedor subestima, eu subestimei quando eu fui montar o meu, que é sobre pirâmide alimentar. Talvez a gente nunca ouviu falar sobre isso, pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar está ligado ao seguinte, está ligado a você entender sobre textura, tempero, combinações de harmonização, para você criar um cardápio que seja um cardápio agradável, um cardápio diferenciado para o seu cliente. É muito complicado você ter um cardápio que chame a atenção, que seja um cardápio gostoso, aquele cardápio de se apreciar, se você não tiver estudado a pirâmide alimentar. Então o primeiro ponto, antes de você pensar nesse cardápio físico aqui, você deve pensar na sua pirâmide alimentar. Segundo ponto, anota essa palavrinha aí, ficha técnica. Você deve ter conhecimento de ficha técnica. Para você ver um prato aqui no seu cardápio, você acha que é só ele que está aqui. Na verdade é assim, a ficha técnica te ajuda tanto na parte operacional, como na parte gerencial do seu cardápio. É você descrever todas as suas receitas, o passo a passo ali, qual foi o seu custo de produção. Qual foi o seu custo de produção para você poder realmente criar essa receita, para você colocar ela aqui no seu cardápio. A terceira dica é formação de preço de venda. Vejo muito empreendedor, e eu sou muito procurado para isso. Que me procuram para poder conversar sobre como eu faço para calcular o meu preço de venda. Como realmente eu sei se eu estou cobrando o preço justo pelo meu produto. Então você deve entender de despesas fixas, você deve entender de despesas variáveis. Você deve entender do seu markup, do seu custo de produção, para você realmente colocar esse valor aqui, para você cobrar pelo seu prato. Essa é a minha terceira dica, é a minha quarta e última dica. É a mais importante de todas, que muito empreendedor, e talvez seja o seu caso também, subestima, não conhece. Que é sobre engenharia do cardápio. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra, engenharia do cardápio, mas eu te garanto que é uma arma poderosa para você saber quais são os pratos que você está tendo resultado, quais os que você não está tendo, como você ajustar isso no seu cardápio, para você ter mais resultado. E se você quiser saber mais sobre isso, sobre engenharia do cardápio, ficha tech, como montar um cardápio de verdade para o seu bar, pizzaria, hamburgueria, clica no botão abaixo e se inscreva. Eu tenho um treinamento intensivo, onde eu falo passo a passo para você poder criar um cardápio de sucesso. Valeu? Então é isso. Te vejo daqui a pouco em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho